O conto sobre Lanssen se espalhou pela Escandinávia. O vento carregou a lenda dos fiordes suecos. Eles dizem que veio do norte. E lá, durante a sua marcha pela terra dos gigantes gélidos, este viking perdeu seu exército. Era uma centena de House Carls. Não se sabe quem os esmagou. Somente Lanssen sobreviveu. Ele retornou há pouco. Mas já está pronto para voltar para a borda do mundo para levar o tormento a quem se opuser ao seu destino. O Lanssen C é um tanque premium sueco médio de nível 8. Seu espírito foi forjado nas montanhas rochosas e temperado com o gelo dos fiordes. E como todo nortenho, ele é um caçador devastador. Esse viking atinge até 50 quilômetros por hora. É o padrão para um tanque médio. Porém, ele acelera rapidamente. Este viking usa o motor da empresa sueca Volvo. Seus 28 cavalos de potência por tonelada fazem com que suba as colinas tranquilamente. Terrenos mais macios ou alagadiços, como pântanos e brejos, não bloqueiam sua evolução com a de outros tanques médios. Sua marcha reversa é o padrão de 20 quilômetros por hora. Funciona muito bem para buscar cobertura após ser alvejado. Sua desvantagem encontra-se na velocidade transversal. Este tanque sueco não gira rapidamente. Mesmo assim, continua sendo uma excelente opção. Ah, e possui boa manobrabilidade. Lansen partiu para o norte uma vez mais. Percebeu que uma centena de house calls e armaduras pesadas foram seu ponto fraco na última empreitada. Agora, o viking desprendeu-se desses grilhões. Lansen cruzou pântanos e perpassou colinas facilmente, sempre evitando tribos inimigas. A ele só interessava avançar para o seu único objetivo. Não se arrependeram de ter largado sua armadura. Para ter manobrabilidade, é necessário não possuir tanta blindagem. O Lansen C obedece a esta lógica. Olhe para a sua gélida carapaça. Obviamente, não pode trocar abertamente na primeira linha. Na maioria das vezes. Bom, mas como eu já disse, é na maioria das vezes. Devido a sua blindagem frontal e de sua torre, o Lansen pode repelir projéteis. Não dá para confiar que ele sempre irá fazer isso. Mas pode acontecer de dar certo. Como confiar no Loki? Lansen transpassou terras de névoas e gelo. Dúvidas o assolaram. E sua premonição tomou forma. Um gigante de gelo, um dos primeiros habitantes do mundo, irrompeu na sua frente. Aqueles que a tudo dominarão com o advento do Ragnarok. O gigante arremeteu contra ele, o impedindo de reagir rapidamente. A criatura aprisionou o viking no gelo e o pisoteava energicamente. Sem armadura, sem ajuda, todavia, sem medo. Lansen teria que sobrepujar o seu adversário. Não é a sua blindagem que o salvará. Para sobreviver devido a sua silhueta, Lansen possui grande ocultação. Sua ocultação não é como a de um tanque furtivo, mas é muito arrojada. Use uma tripulação com treinamento nesta habilidade e o resultado pode... Que tal fazermos um teste? Este é o XM551 Sheridan, com sua visão totalmente treinada. Vamos avisar ao batedor onde está o Lansen C. Que o teste comece! Estando imóvel, o tanque só poderá ser visto aos 116 metros. Quando estiver jogando agressivamente, detecte, mova-se para trás, atire. Você será detectado aos 257 metros. Um belo resultado! O gigante triunfara. Pensara ter esmagado o viking. Que o viking adentrara os portões de Valhalla. Contudo, Lansen tinha outros planos. O viking acertara a criatura em seu olho e desaparecera antes do urro de dor. Com um olho debilitado, tentara procurar o viking. Mas ele desaparecera. Flanqueara o inimigo, sorrindo. O viking iria se ocultar e observar o inimigo para o ataque derradeiro pacientemente. Mas ainda haveria outras batalhas. Vamos falar do que importa. O canhão. Este tanque sueco possui excelente dano por disparo e tempo de recarga. Essa combinação devastadora confere ao Lansen um dos melhores danos por minuto nos tanques médios nível 8. Seu DPM é de 2087. Somente o Objet 416 é melhor do que o Lansen. A penetração com o projétil convencional é de 208 milímetros e 242 milímetros com APCR. O tempo de mira e dispersão são interessantes. Mas o tanque pode ficar ainda mais poderoso. Equipe o nosso viking com o percursor de projétil, ventilação melhorada e também use lentes revestidas ou estabilizador vertical. Treine sua tripulação com ocultação, irmãos de armas, direção suave e tiro rápido para melhorar a sua capacidade de atirar. Visão de jogo e reconhecimento para aumentar seu alcance de visão e utilize café com pães de canela. Para o comandante, use sexto sentido. A melhora será perceptível. Aqui é a borda do mundo onde tudo começou. Esse é Fenderir, o lobo monstruoso, aquele que iniciará o Ragnarok. Há muito nós, deuses, o mantivemos acorrentado para que assim permanecesse até o final dos tempos. Mas as correntes estão se quebrando. Uma centena de voluntários foram enviados para o acorrentarem de novo. Mas a besta tentou fazer com que caíssem em tentação. Se o libertassem, dizia, ouro e fama nunca lhe faltariam. Todos acreditaram nele. Menos lancem. E ele exterminou seus irmãos enlouquecidos. Mas não podia fazer o mesmo com Fenrir. Ele não possuía armas para tal. Então eu, o pai de todos, tomei minha lança e desci ao mundo dos mortais. Para entregá-la ao viking, àquele que resistira à tentação. Somente ele poderia empunhar a arma de Odin. Além de seu ótimo canhão e dinâmica, o lance em C tem excelentes ângulos de depressão da arma. Menos 10 graus. Ali isso à sua capacidade de ocultação para desfrutar do seu potencial máximo. Ocupe um arbusto, dispare e recue para buscar cobertura. Se o sexto sentido não se ativar, você pode retornar e repetir. Você tem que lembrar que sua sobrevivência é fundamental neste conflito final. Recue e se esconda do inimigo para usar todo o seu potencial ofensivo. O lance também é útil nos mapas de cidade. Se direcione com seus aliados a um ponto. Faça uma leitura do campo de batalha. Se o inimigo estiver em vantagem, busque vantagem no terreno ou recue se defendendo. Caso a vantagem seja sua, aniquile seus inimigos. Evite seus próprios pontos fracos e use todos os seus pontos fortes. Assim, você triunfará. Ah! Finalmente! Encontramos aquele que está preparado para ir à borda do mundo. Os deuses não o esquecerão. Os deuses irão recompensá-lo. Aqui está ele. Ele é o herói. que derrotará Fenrir. Você está pronto? Aprovoga! Aprovoga! Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri